Música Vamos então a nossa primeira matéria de hoje, trazendo informações de Paramoti com o amigo Narles Plácido. Olá amigos da TV Regional Marcinso, forte abraço a todos vocês, aos nossos queridos internautas. Estamos aqui de Paramoti trazendo mais informações e atualização para o Alerta Marcinso. E no dia de hoje eu gostaria de trazer aqui de Paramoti uma informação da Secretaria de Saúde. O Vice-Prefeito, o Prefeito Eduardo Fijó e a Secretaria de Saúde, no dia de hoje entregou mais equipamento, aos munícipes, né, do município de Paramoti. Hoje foi entregue o Centro de Atendimento de Combate ao Coronavírus no município de Paramoti, tendo em vista que o município foi um dos municípios beneficiados com esse Centro de Atendimento de Combate ao Coronavírus. Dos 184 municípios de Paramoti, apenas 35 dos municípios do estado do Ceará foram beneficiados com esse Centro de Atendimento. Vale salientar que o município de Paramoti, que faz parte aqui da região dos sertões de Canindé, né, apenas o município de Paramoti foi beneficiado com esse equipamento. Que, na verdade, é um Centro de Atendimento que conta com a equipe de muitos profissionais, né, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim. E no dia de hoje foi entregue esse Centro de Atendimento lá no bairro Arrúndas. O Centro de Atendimento vai ficar no bairro Arrúndas, tendo em vista que esse bairro é um bairro populoso e ainda nós não temos uma UBS, um BSF naquele bairro, né. Então o prefeito optou para que esse Centro de Atendimento fosse instalado lá no bairro Arrúndas. Então eu estive acompanhando, inclusive fazendo um registro de algumas imagens lá do local dessa entrega desse equipamento que veio beneficiar a população de Paramoti. O Centro está instalado no bairro Arrúndas, mas atende toda a população do município de Paramoti. Os outros bairros, da zona rural, enfim, toda a população do município de Paramoti. A proposta do prefeito é para que, passando essa pandemia, esse ponto de atendimento permaneça lá no bairro, fazendo diversos atendimentos para aquela população, né. Então, parabenizar a Secretária de Saúde do município, assim como toda a gestão, por esse trabalho voltado para os nossos munícipes, né, na área da saúde. O que tem mais se comentado é o combate do coronavírus. O que tem mais se comentado é realmente ações de combate a essa pandemia. E aqui no município de Paramoti não está sendo diferente. Hoje eu estou aqui de máximo, inclusive, porque estou aqui participando de um ambiente fechado, né, participando de ações aqui do município. Infelizmente, eu não vou poder tirar a máscara, né, mas gostaria de abraçar a todos vocês, saudá-los a todos vocês e dizer que podem sempre contar com a gente aqui com essas informações. Nesse primeiro momento, nós estamos em uma parceria, agradecer o meu amigo Neto Rodrigo por essa parceria e firmarmos um compromisso, né, pedindo sempre aos nossos internautas que, por sinal, já expressam o enorme apreço, o carinho por essa ferramenta, essa web, né, eu tenho acompanhado os programas e tenho observado o quanto tem sido aceita essa ferramenta, a população tem apoiado e é isso, né, pedir a vocês que possam compartilhar através do Facebook, possam compartilhar o link, se inscrever lá no canal do YouTube para que a gente possa atingir o máximo de inscritos, possamos atingir o máximo de pessoas, membros lá na página, tá bom? Então, forte abraço a todos, a gente se encontra amanhã aqui trazendo mais informações do município de Paramoti. Muito bem, aí a participação do querido amigo Narlis Plácido, ao qual mando um grande abraço, um prazer e satisfação estar recebendo aí suas informações diretamente da cidade de Paramoti. E você que está em casa, como já falei anteriormente, pode participar, ficar à vontade aqui do nosso programa Alerta Maciço, mandando suas mensagens de texto pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhando, claro, aí o nosso link do YouTube e também do Facebook, mandando sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, tá certo? É um prazer, uma satisfação imensa receber aí suas mensagens, seu boa noite especial, tá bom? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus